E aí, rapaziada, tranquilidade, tô aqui no hotel, a gente chegou aqui era por volta das 6 horas, e qual que foi o percurso? Peguei carona com o parça do trampo lá em São Vicenço, onde eu moro, na cidade que eu moro. Aí a gente foi até Osasco, de lá a gente pegou o bosão e metemos marcha. E aí chegamos aqui por volta das 5h30, aí fui fazer uns rolês, uns rolês almoçar, e era pra eu estudar hoje, mas aí acabei me estudando. Mas, tipo, vou ler um livrinho agora, né? O livro atual que eu tô lendo esse aqui, ó, Infoderes, do Caio Carneiro, eu sei que rola muito bagulho de, tipo, positividade tóxica, o caralho que os caras, tipo, querem fazer meio que ela vai celebrar na galera. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como, tipo, bons hábitos. É, nada mais pro manual da gente conseguir criar bons hábitos e não esquecer nunca dos nossos objetivos, que é o mais importante, viu, gente? E é isso. Agora eu tô aqui no hotel, tá mó bagunça aqui nas coisas. Eu tô deixando tudo no esquema, porque amanhã eu vou entrar mais cedo já pra pegar aquela hora, ó, filézinha, velho. Depois, são só, acho que 15 dias, vou ser rapidinho, então eu já tenho que me preparar. Aqui tem vários EPI aqui que eu vou deixar disponível. Já vou deixar tudo no esquema pra amanhã, na hora que é cedo que eu acordar, tomar um bando, já, puf, cai pra dentro da roupa. Assim, estéreo. Já pra poder ficar pronto pra trampar. E aí amanhã na fábrica eu vou tentar filmar alguma coisinha, tipo, no meu dia a dia, entendeu? Vai ser meio difícil, porque, tipo assim, agora eu vou assumir uma responsabilidade mais fodida. Então isso significa que estou crescendo dentro da profissão, dentro da empresa que eu trabalho. E isso é uma puta oportunidade pra eu aproveitar, focar e tentar dar o meu melhor. Então é isso que eu falo, a gente sempre tem que dar o nosso melhor. E quando as oportunidades aparecerem, a gente tem que estar pronto. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, vendo as coisas, entendeu? E também a gente só começa a dar valor pras coisas mesmo, realmente, quando a água começa a bater na bunda. Que você precisa ver que, porra, pra se cobrar mais. Porque, querendo ou não, a gente sempre acaba sendo o nosso próprio inimigo. E quando você entende isso, você começa a se dedicar mais nas coisas que diz respeito a você que vai te beneficiar. Então é isso. Amanhã estamos juntos. E agora eu vou terminar de arrumar as coisas. Eu leio um livro aqui e, ó, capotar. Amanhã cedo eu vou ver se eu lavo a câmera e já filmo o nosso café da manhã. Aproveitar que eu estou com bastante bateria. E é isso aí, vamos que vamos. Eu acho que dessa vez eu vou conseguir filmar toda a parada, viu? Porque, conforme os dias vão passando, você vai ficando mais acostumado com a rotina, com o dia a dia, vai ficando com menos vergonha. Então você consegue desenvolver melhor os vídeos. Vamos só ver, né? Então vamos nessa. Fui! 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 A carcaça da tartaruga ali A carcaça da tartaruga ali